Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos entregar as nossas vidas ao Pai e confiar na Tua providência divina em nos ajudar. Vamos colocar no altar de Deus as nossas preocupações e necessidades e acreditar nas Tuas promessas para nós. Pois o Senhor é o nosso Deus Criador e só Ele sabe o que é melhor para nós. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Curta e compartilha essa mensagem para levar para mais pessoas a Palavra de Deus. E vamos profetizar no nome de Jesus. Senhor, dirige todos os meus passos e realiza as minhas bênçãos em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 6 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós começamos esse dia entregando em Teu altar todas as nossas obrigações e necessidades, porque confiamos que o Senhor vai fazer o melhor por nós. Perdoe as nossas fraquezas, meu Pai, e os nossos defeitos e nos ajude a não cair em tentação. Ensina-nos com as Tuas leis e nos acompanhe na nossa jornada. Envia, Pai querido, o Teu Espírito Santo e nos abençoa com a Tua luz. Ilumina os nossos caminhos, meu Deus. Abre todas as portas da nossa vida e elimina tudo aquilo que não pertence a Ti. Entra na nossa casa, Senhor, e traga a Tua unção para a nossa família. Restaure o nosso lar. Restitui tudo aquilo que foi levado pelo maligno. Reconstrói os nossos projetos e renova as nossas esperanças. Desfaz, Senhor, com tudo aquilo que está atrapalhando as Tuas bênçãos de se realizarem em nós. Mostra-nos as Tuas verdades e nos revela tudo aquilo que tem preparado para as nossas vidas. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a Ti, para que entre na vida desta pessoa que ora comigo e traga a Tua bênção tão desejada. Derrama o Teu amor e a Tua luz, meu Deus, para iluminar todas as trevas do Teu caminho. Restaura os relacionamentos destruídos, restitui os casamentos que se acabaram. Reconstrói os Seus sonhos, desfaz todo o laço do passarinheiro, tira as setas e dardos inflamados do mal. Fortalece os Seus dons e habilidades, concede um emprego. Aumenta a Sua renda, multiplica os Teus frutos e Te apençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 1ª João, no capítulo 1, versículo 9, e diz assim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos confessar a Ti todos os nossos pecados. Para que o Senhor nos purifique de toda mentira, inveja, crueldade e injustiça. Transforma a nossa vida, Senhor, e muda a nossa história. Mostra que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que restaura e o Deus que fortalece. Faz a Tua obra na nossa vida, meu Pai. Desfaz com toda a armadilha preparada contra nós. Destrói com toda a feitiçaria, bruxaria e maldição. Corta os laços de morte. Tira as amarras que nos prendem. Elimina com toda a cilada que os adversários colocaram no nosso caminho. E autoriza a nossa vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Toma a vida desta pessoa em tuas mãos, e derrama o poder do teu Espírito Santo sobre ela. Afasta todo o perigo escondido, ou revelado. Recupera os seus sonhos, e traga o sucesso profissional e financeiro. Estrutura sua família, e traga a harmonia para o seu lar. Tira toda a obra das trevas, que prejudica os seus projetos. Quebra com todas as correntes que te prendem. Elimina os obstáculos, derruba as muralhas, destrói o gigante, e determina a sua vitória. Envie os teus anjos, meu Pai, para protegerem de todo ataque do mal, e te guiarem em todos os teus caminhos. Que neste dia, o Senhor vá na nossa frente, e abra todas as portas da nossa prosperidade, e derrame a tua fartura em todas as áreas da nossa vida. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça, e derrame toda a tua graça sobre nós. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.